Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é The Hunt for the Red October, baseado num filme de mesmo nome, um filme lá com o Sean Connery, mó cabulosão e tal Lançado nos Estados Unidos e no Japão no ano de 1993, desenvolvido pela RSP e publicado pela Hightech Expressions Toda vez que eu vejo o símbolo da Hightech no começo do jogo, eu lembro do Tom e Jerry, velho Não, é uma memória muito boa Temos que escapar da União Soviética, voltar para os Estados Unidos, tem que escapar ou destruir as forças hostis Vamos ver de qual que é, é um jogo difícil, inclusive tem troféus no Retro Achievements E eu acho ele deveras complicado Porque assim, a gente... é tipo um Shmamp Só que um tanto quanto mais complicado Dá para ver... o que é isso? Power Up É munição, ó A gente tem algumas armas diferentes, ó, tem essa que cai Tem uma que vai para cima, inclusive Deixa eu ver, ó, o X, ó, o X vai para cima E o A meio pulandinho Cada botão é uma arma diferenciada E temos que ir, ó O jogo aqui, né, tá com gráficos relativamente bonitos O fundo ali legal do oceano É um jogo bem familiar esse, né? Tem... eu já vi jogos assim, celular até também, celular antigão e tal É algo bem... bem interessante Mas como eu disse, ele é muito difícil, cara Eu acho ele bem difícil, mano Eu que já cacei troféus para ele uma época aí Passei a puro, cara Passei a puro, não vou mentir, não O bicho é danado E o filme, eu nem lembro Se eu já assisti alguma vez na minha vida Devo ter assistido, mas muito tempo atrás, sabe? Muito tempo atrás Eu falar para vocês que eu lembro alguma coisa do filme É mentira total Só sei que é com o Sean Conner Que tem o Sean Conner na capa do jogo Se não tivesse o Sean Conner ali Eu não ia fazer ideia de que filme é esse Mas tudo bem Mas está aqui, ó A jogabilidade dele é boa A dificuldade não está aí A dificuldade está no desafio mesmo Bastante inimigos Tem munição O negócio é bem complicadinho Passamos a primeira fase O mestre submarínico Chega uma hora que eu tenho que economizar Os mísseis do Y E usar outra coisa Se não E na verdade as missões vão mudando um pouco também Aparecem inimigos bem complicados Às vezes inimigo fora da água E você tem que usar os tiros para alcançar É bem cabuloso, cara É um jogo que requer bastante treino aí Mas, porém, por ser um jogo baseado em filme Dá para ver que ele não está dos piores mesmo não Percebe-se aí Uma certa qualidade no rapazote Interessantíssima, diria eu Diga-se de passagem Eu juntei as duas expressões numa só Mas eu quero saber de vocês Vocês já assistiram esse filme? Lembram como que é? O filme é bacana? Lembra do que se trata? Eu, infelizmente, não me recordo Mas Esses filmes de guerra, né Baseado em fatos reais Assim, muitos são bem interessantes Apesar que geralmente eles pintam, né Os Estados Unidos Como os heróis fodões de guerra E pá Vai saber, né Quem somos nós para falar que não Nunca se sabe Mas eu quero saber de vocês também Na verdade A pergunta que vale Um milhão de léguas submarinas Vocês teriam The Hunt for the Red October Na coleção de vocês do Super Nintendo? Ou deixa ele guardadinho Lá na União Soviética? Eu, cara Vou falar assim Jogando ele aqui agora Experimentando um pouquinho melhor E tal De fato ele não é Dos piores Não sou muito chegado Em shoot'em up Nesse estilo assim Então Eu não correria atrás Do jogo Não faço questão nenhuma De ter na minha coleção Mas ele é o tipo de jogo Que se por um acaso Caísse na minha casa Que surgisse Hunt for the Red October Eu não venderia Não me disfaria Né Jogaria de vez em quando Inclusive Até vou jogar Para platinar Né Tal Mas é um jogo Agradável Mas que não me faz Querer ter Assim Nossa, cara Olha esse jogo Esse é um dos que tem que ter No Super Nintendo Não Mas é bom É bonzinho Vamos por assim Bonzinho Vai Bonzinho Bonzinho ele é Mas eu quero saber Claramente A opinião De vocês A minha Aqui jogando É só para Só para a gente ter uma ideia Mais ou menos Mas a opinião importante Mesmo É de quem está Acompanhando Conosco Deixa aí nos comentários Se vocês teriam Ou não teriam Aproveite E chumba O joinha Lembrando Que o like Não é especificamente Para falar Que você gostou Do jogo Para falar Que gostou Do jogo Usa os comentários Mas mesmo que você Não tenha gostado Do jogo Deixa o like Aí para a gente Pessoal Porque assim Você ajuda O canal Você me ajuda Faz com que a gente Continue trazendo Conteúdo Ajuda a gente A crescer Outras pessoas Virem conhecer E aproveita Caso você seja novo Aqui no canal Já se inscreve Aí que além Dos vídeos Da biblioteca completa A gente está Matando todo O Super Nintendo Também tem outros Conteúdos Bem diferentes E bem interessantes Para vocês De jogo antigo E colecionismo E tudo mais Beleza Um grandissíssimo abraço E se já Mas olha só Dariel Mais um joguinho De filme Cara Saia bastante Nessa época Não é mesmo Olha que gola Sai bastante Até hoje também Mas é que às vezes A gente nem fica sabendo E tal É verdade Parando para pensar Tem uns joguinhos Aí interessantes Mas Eu ouso dizer Que nessa época Saia muito Mais Até o PS2 Ali Pode ser que saia Bastante Agora O partido PS4 E a De Lantelen Eu nunca mais vi Nenhum não Que jogo de filme atual Vocês jogaram Hein? Contem para nós Lens Tchau